Estou do lado, né? A barra vai lá pra cá. Oi, 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 da roçazinho, oi, 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 ele tá saindo do moto, de, 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 de heleza. O moto tá saindo do lado, aquele, ele... É, perdoar, você tá loga dele, mano. É, perdoar, você tá loga dele, né? É, perdoar, você tá loga dele, tá saindo, perdoar.